Em Currasnovos, um grupo de amigos encontrou uma maneira divertida e curiosa de atravessar o período de campanhas eleitorais. Criar álbuns de figurinhas e colecionar os santinhos dos candidatos. O que começou com uma resenha entre amigos, acabou virando uma febre. A ideia veio através de Henrique, que é colecionador de outras coisas. Ele deu a ideia, o Bascocó, e nós fomos só melhorando. Cada eleição o álbum fica melhor e só aumenta o número de quem gosta, dos colecionadores. Mais ou menos quantas pessoas hoje estão nesse grupo? Eu acredito que conhecem 100 pessoas. Hoje tem 100 componentes. E todo mundo se reúne aqui para colecionar? Sim, a troquinha de figurinha é ótima. Cada um é no WhatsApp perguntando quem tem, quem não tem. E assim vamos fazer a nossa coleção. Esse álbum é comercializado, né? Sim, sim. É porque tem custo, né? E também tem o design, que é Jordan. E Samir, quem desenvolveu o álbum. Aí tem os custos. Então, o negócio é super bem organizado. Vou mostrar para vocês aqui a capa. E, ó, edição 2024. 2016, 2020. E no final a gente ainda coloca a quantidade de votos para ficar na história, né? A gente memoriza a quantidade de votos, porque na eleição seguinte às vezes a gente nem lembrava. E quando vai para o álbum está tudo anotadinho. A ideia surgiu em 2016 e de lá para cá um grupo de caçadores de santinhos se reúne a cada ciclo eleitoral para criar um álbum personalizado, brincar de quem completa o álbum primeiro e, é claro, trocar figurinhas. Aparecida, há quanto tempo você está nessa empreitada? Ah, desde a primeira edição. Aqui já é de costume a gente fazer essa resenha, né? Porque serve como diversão, né? Para a gente sair da mesmice, desse dia, dessa rotina. Então, a gente vem para cá e se diverte mesmo. Rodrigo, além disso aqui, você coleciona alguma coisa? Eu já comecei desde pequeno colecionando o álbum da Copa. Quando a gente é pequeno, a gente não consegue muito completar, né? Fica pegando uma figurinha ali, colando outra aqui. E aí, em 2014, foi quando eu completei meu primeiro álbum. E nesse ramo dos santinhos, eu estou desde o primeiro, em 2016. E continuo mantendo a tradição aqui, junto com o pessoal, colecionando os santinhos também. Dá trabalho conseguir essas figurinhas? Um pouquinho, porque é muito divertido. Muito! A diversão é catar ela. O importante é o acolhimento das pessoas, o grupo, a resenha, é maravilhoso. E todo mundo aqui consegue completar o álbum? Conseguimos, com certeza. A gente vai até o final. Os álbuns feitos com as categorias prefeito, vice-prefeito, vereadores e vencedores são impressos na gráfica e são comercializados. Os santinhos, não. Esses você tem que correr atrás. E na luta para conseguir completar o álbum, vale tudo. E tem muita história inusitada e muitas gargalhadas nessa brincadeira. Meu álbum, ele já fez parte de uma gincana. É uma gincana lá numa escola em Natal, onde minha sobrinha estudava. Esse álbum foi e ele foi o grupo vencedor. Venceu. E assim, chamou bastante a atenção de todas as pessoas, porque o álbum organizado e tinha a maior quantidade de santinhos. Então foi assim, gratificante para a gente, porque é uma brincadeira gostosa. O da Copa é bom, mas esse é melhor ainda, porque a gente gasta menos. Eu mesma já tive de sair dez e meia da noite, lá para o conjunto, atrás de alguém que tinha, lá nos conjuntos atrás de alguém que tinha uma figurinha e consegui. E no final, quando a gente não tem, eu acho que foi na edição de 2016, teve uma candidata que a gente não conseguiu de jeito nenhum, mas a gente pagou para imprimir só para completar o álbum da gente. Mentira! É o gostoso dessa situação. Além de movimentar o grupo e dar um toque de leveza ao período eleitoral, o álbum de figurinhas também cumpre um papel educativo. Os participantes relatam que, ao colecionar os santinhos, acabam conhecendo um pouco mais sobre as propostas dos candidatos. E além disso, tem a parte séria também, né? A gente costuma também guardar a questão das propostas. De cada um, eu pelo menos faço isso. E a gente vai analisar, daquele candidato que vencer, se realmente ele cumpriu, e se ele está candidato novamente, se realmente ele cumpriu com aquela proposta dele, para a gente saber se vale a pena dar o voto novamente ou não. Seja pelo humor, pela nostalgia ou pela curiosidade, o fato é que o álbum de figurinhas da eleição virou sucesso entre os currais novenses e promete crescer ainda mais. Afinal, em tempos de polarização, nada melhor do que uma boa dose de criatividade para tornar essa época mais leve e mais divertida. Tem figurinha que a gente tem que estar catando na rua. A gente vai andando na rua e procurando, porque tem candidato que não acha interessante, que só quer dar se for para ter o voto dele, né? E o pessoal fica ansioso por esse álbum? Com certeza, olha, terminam a campanha, eles já ficam dizendo, no próximo vai fazer. É os quatro anos eles cobrando para a gente fazer, confeccionar o álbum. E ainda tem álbum para quem quiser começar? Tem sim, tem sim. Nós fizemos a primeira remessa e já estamos na impressão da segunda.